Vai, 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 vai puxar o que? Que que a gente vai gravar, como é que vai ser? Como é que a gente vai gravar? Ô meu Deus, parece que eu moro na roça, velho, um monte de bicho aqui. Como assim? Eu moro na roça, mas parece que eu moro mais na roça ainda, um monte de mosquito. Você mora no Acre? É, um Goiás. Ah, tá menos mal. Acre é um dos bichos mais assustador, né, que é só uns mosquitos ninho, só. Ah, tá, entendi. Ah, tá, entendi. E aí, colega, eu sou o Escoito e bom pessoal, eu estou trazendo para vocês mais um vídeo novo. E dessa vez eu estou trazendo para vocês um vídeo aqui que vai ser diferente, vamos dizer assim, ok? Eu tinha feito um vídeo, acho que que eu postei ontem e ontem, que foi os melhores momentos do canal do ano. E basicamente uma pessoa apareceu bastante nesse vídeo, que ele é meio invejoso, sabe? Mas hoje eu já estou convocando essa pessoa aqui para jogar comigo. Porque tem gente que falou que eu não estou mais sabendo jogar. Então, né, vamos voltar às origens aqui, se apresentar em retaque. Nossa, quanto tempo que eu não entro nesse canal aqui de novo. Eu sou... Eu lembro que teve uma semana que você ficou, sei lá, aparecendo do mais do que eu no meu canal. É, então, aí do nada eu sou, né? É, você vai para o Overwatch e me larga, quer que eu faz o quê, né? Na verdade eu que larguei o Overwatch. E eu nem sei como é que mais joga esse jogo, você vai ter que me ensinar. E eu estou pedindo dica para a pior pessoa, né? Mas... Ah, não. Não, não. Bora, viu de UHC de novo? Não, não, não. Aquilo lá eu estava despreparado. Você gravou nos custos. Viu de UHC? Ah, não. Viu de UHC. Ah, você é chato também, você jogando. Você joga chato. Eu que jogo chato? Joga chato. Entendi, então. Beleza. Galera, então vamos lá. Vamos ver como é que a gente vai se sair em umas partidas Skywars aqui. Já faz já um tempo que não trago ninguém de dupla aqui para jogar comigo. Enfim, eu espero que vocês gostem. Então, ó, deixa o like aí agora para me deixar meio felizinho assim, ok? Vai que o Retaque também volta a postar vídeo. Não sei, vou tentar convencer esse cara a voltar a fazer isso, né? Não sei, vai. 10 mil likes e volta o canal, Retaque. Quem sabe, né? Apenas o tempo dirá, agora que eu estou com um pouquinho mais de tempo, né? E também, ó, quem for novo se inscreve no canal aí para a gente chegar logo a 200 mil inscritos, ok? E já já vamos entrar em umas partidas aqui para a gente ver como é que a gente vai se sair. Ô, pera aí. Eu tenho certeza que tem um negócio assim. O quê? Eu estou vendo, mas eu estou procurando dentro do meio do vídeo aqui. O que você está procurando? Eu sempre soube que tinha dancinha aqui também. Kill yourself. Não, não vai ver nada não. Vai jogar. Tá bom, ó. Vamos ver o que é isso daqui. Espero que o Nubair reconheça a gente. Não sei. Ah, se eles souberem que a gente está contra os Knicks, né? Mas, enquanto isso. Vamos ver aqui. Nossa, cara, é muito legal você pegar e deixar, tipo, meio que deixar um coisinho azul ali para daí a mão cortar na metade, sabe? Tipo, daí não fica aquela mãozinha grandona. É, então. Jogado de marketing, de mestre. Beleza, vai. Vai começar a primeira partida aqui, galera. Vamos ver como a gente vai se sair aqui nesse mapa aqui. Ele é meio oddzinho, mas... Ah, vou de scout. Vou de scout. Vou jogar de scout. Não, vou de scout. Só tem scout nesse. Ah, então vou também. Não dá nada. Ah, eu dou para ir mais scout aí. Não, velho. Para e pensa. Hoje de manhã eu estava jogando aqui e eu não tinha nenhum kit. Daí eu pensei assim comigo. Velho, eu quero scout. Por favor, vem scout. Daí pegou meu modo duplo scout. Falei, mentira. Mentira. O que? Aí, estou só com um capacete de bota, velho. Você vai ter que me dar uma armadura. E eu já estou indo para o meio, tem um monte de carinho para o meio. Vai, vai, vai. Nossa, que ponto mais rápido do mundo. Ah, calma a boca. Não sei nem como é que... Clica, mas... Ah, o Patrick aqui. Babão, babão. Pega. Aí, pega a calça. Só falta o petróleo. Boa. Pega esse petróleo de cor aqui mesmo. Pega os babão, pega os babão. Ai. Olha, tem um fucurinho aqui com bota de diamante. Nossa, olha esses carinha aqui. Cê é louco. Cadê o céu? Olha o fudinho, mano. Não. Não. O que eu estou aqui de novo, não. Até nesse vídeo. Você jogou o fudinho a próxima de mim. Eu voei lá para a casa do chapéu. A culpa foi sua. Essa é a minha casa que eu tinha espada de cabeça. Sério que ele estava lá, o Jester lá? Eu não reparei. Isso aí, só sei que eu voei muito. Ah, devia estar com o KB, então. O helper! Vamos matar o helper! O cara não pode ver um. Não, não pode ver um e já vira clickbait. Oh, não é foco. Mas se ele aparecer na nossa frente, com certeza a gente vai grudar na cangote dele até matando. Velho, você não está ligado. Teve uma vez que eu estava jogando solo, eu caí com 4 ou 6 helper, velho. Eu fiz a festa. Os helpers, os helpers, coitados, eles nem jogam tão bem. Eu sei, mas eu peguei, eu fiz a festa lá, velho. Tipo, passei o rodo em geral, velho. Foi muito engraçado. É muito legal matar o helper, velho. Não sei se você viu, eu peguei... Tipo, tem um helper que o nick dele é Biscuto. É muito legal ele, velho. Ele pega e fala... Ah, acho que eu já vi. Ele pegou e falou assim, eu gostei do seu nick pra mim. Ele, você está ligado? Olha legal ele, cara. Eu gosto bastante do Biscuto. Biscuto. Ah, eu acho o Libiscuto. Oh, eu, 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 Speedj. Boa, Speedon, né? Speedon na mão. Já põe por cima. Vê se não joga chato, aí. O único que joga chato é você, você nem abre mão, mas... Estou no meio. Tem um cara que está no meio e ele tem partícula de coração. É a Lauras. Eu conheço a Lauras, ela joga bem. Eu estou chegando. Eu lembro dela nos tempos de antigamente. Atrás. Ela joga... Está cheatado. Ah, é, acho que eu sou o seu. Cadê? Corre! Ah, Lauras me matou. Tipo, ela pegou a vantagem do hit. Ah, rapaz. Meu Deus. Mas eu cleanei ela praticamente. Habilitância. Não sei se aquele cara estava meio cheatado. Eu fiz um clutch mob no Lindinho ali. Sei lá. Vai pra... Pra lá? O que você está fazendo? Morreu. Ela também derrubou. O que é isso? É engraçado que eu peguei. Eu não vou nem precisar colocar a música. Porque você já está cantando. É que eu vou ver essa música. Ela está na minha cabeça. Agora, eu te mostro ela. Mantigona. Morre, praga. Caraca. Meu... Esse cara é um deus. Esse cara é um deus. Eu que faço isso também? Você não vir com o bloco de jogo bem? Vai se ferrar. Não, mas... Esse cara é um deus. Olha isso. Olha isso, mano. Vou ter que gastar um derrubou pra ele. Lixo. É igual eu mesmo. Inspira. É muito igual eu que ele cara jogou ali. Se morrer o último é humilhante. Ainda sem combate. Nossa, vai ser de boa sim. Olha, sabe uma tática quando eu jogava edges no normal? Pegar lá em cima, vai lá em cima no trenzinho lá e pega os iron. Já era. É, é bom no normal mode. Nossa, eu nem postei aquele vídeo de fone moment que a gente gravou aquela vez lá no trenzinho. A gente ficou três, sei lá, umas três, quatro horas gravando. Você ainda tem esse negócio? Não, não tenho mais, infelizmente. Mas ia ser da hora se tivesse. Nossa, eu não peguei nada de armadura. Eu vou pegar a speed cycle aí, né? Você me encontra pelo meio. Ok. Ver se eu pego uma armadura aí no meio, que ele solta a cunha de ouro. Os caras estão indo lá nos aerinhos lá em cima. Esse cara aqui pegou esse amarelo aqui. Esse amarelo aqui. Ixi, amarelo. Eu caio nas folhas. Ok. Ah, não tem... Não tem nada aí pra... O que você precisa? Tudo, menos capacete. É, a única coisa que eu tinha pra te arrumar que era capacete. Ah, droga. Os caras aqui no meio estão sem vida. Meu Deus, o biscoito do outro lado. Onde que você está, velho? Eu ando sozinho, você sabe. Eu estou chegando aí. Ah, achei isso. Está atrás de você. Vai, 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 não! Vai, 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 não! Atrás! Você ia atrapar o cara pela primeira vez na vida. Vai aqui, pega que tem um item da hora aí pra você. É, que eu tenho que ir. Ae, petula. Ué, cadê? Tinha um cara pra cá. Tem gente aqui pra trás. Ah, tinha mesmo. Ah, deve ter subido. Vai, 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 vai. Até aí, um. Até aí, dois. Ah, então você está matador mesmo. Então matador. Pode catar. Opa. Nossa, o cara catou, fudindo no chão. Deixa eu matar ele logo. Nossa, foi combado. Não é possível que eu acertei aquela bolinha. Acertei. Wee, 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 wee. É o cara... Wee, wee, wee. Eu matei esse time. Você mata essa! Você morreu? Você tem isso como se... Como se morreu? Retaque? Retaque! De novo, não. Ah, esses caras ficam usando arco e flecha. Isso me traz lembranças. Está quase chegando 2019 e os caras ainda usam arco e flecha no Minecraft. É, os caras, né? Sabe, aqueles caras. Ah, que triste. Wee, 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 wee. Wee, wee, wee. Wee, wee, wee. Pancada neles. Pancada neles. Pancada. GF. 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 Esse cara aí estava meio veloz. Turbiscoito versus o Snubizinho. Oi, é desumilde? Olha o time que a gente é, né? Olha o time que a gente é, né? Tem que honrar. Quantas kills? Eu peguei nove. Quatro. Peguei quatro. Nossa, velho. Uma arte, velho. Eu lembro que a gente conheceu. Ah, esse mapa aqui vai até me ajeitar aqui na casa. Você perdendo esse mapa aqui, nossa. Perdendo esse mapa é triste. Não, eu lembro que você não perdi nesse mapa, não perdi. É, eu ficava farmando kill e vitória nesse mapa aqui. Dá pra farmar kill e vitória de time. Não, eu lembro que você pegava, você já começava a partida, você já pulava na ilha dos outros dois. Daí você pegava e falava assim, dá pra você ficar FK só pra mim ficar farmando kill e wee? É, só pra ficar um... pegar kill pra entrar no top. É isso que eu vou fazer, pegar o baú aqui de cima, pular lá, matar os dois e ficar... Sempre tem bloco e espada aqui, você falou, né? É, sempre bloco e espada. Vai morrer. Será que eu não peguei a armadura, mas... Ah, meu menino. É, agora eu peguei a armadura. Você falou, quantas kills? Três ou quatro? É, só duas, calma. É dupla. Eu vou pular na... Não, é que tipo, eu ouvi quatro barulhinhos, eu fiquei pi, pi, pi. Pega aqui. Give me, give me. Como é que é o cara que tem vida aqui? Ah, tá. Pega ali atrás, pega ali atrás, pega ali atrás. Vou pegar. Give me your armor. Calma aí, uma calça, é o que eu tenho. Ok. Vamos pro meio. Tá um capacete. Vai lá, como é que eu vou matar esses caras aqui? Ah, ok. Ops. Ah, vou brincar com esses caras aqui também. Vou brincar com esses caras aqui também. Vamos morrer. Ai, caramba. Vai vir, acho, duas duplas pra cá, não sei. É, vai mesmo. Um de cada lado. Hum, pega um petrafe. Give me your armor. Aqui, tem uma dupla aqui em cima. Ui, ui, tô subindo as escadas. Combate, 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 combate. Ai, meu Deus, minha vida. Me help. Eu te dei maçã aí. Eu tô comendo. Você tá vivo ainda? Cara, é imorrível, né? Olha, só fala em mim. Você tá sem chinelo. Não precisa de chinelo. Coloque um calçado. Você tá pisando nessa terra. Vai pegar gripe, moleque. Vai pegar leptospirose. Oxi, caramba. Peguei o cara aqui, ó. Peguei uma havaiana aqui, vamos lá. Ae, de hitblock na minha. Peguei uma havaiana aqui. Guarda o monstro. Só hitblock aqui, ó. Só hitblock, só hitblock. Nossa, que suspense. Eu pensei com o Felipe que tava aqui, velho. Hitblock, hitblock. A gente vai matar ele, velho. Hitblock, hitblock. Você tem você e essas outras pessoas aí? Não, roubou a kill. Não deu. Que que é isso? É um cachorro remoendo sobre a morte? Ai, meu Deus. É o que mais parecia. É o que mais parecia. É que eu vi a luz cheia. Olha o cachorro. Tô me transformando. Ai, tem jeito. Tô me transformando aqui, né? Com certeza. Vai virar o rei desse joguinho de novo. Tá. Mas sabe que vampiros são superdizados a lobisomens, né? E vai começar a discussão. Oh, velho. Eu ia fazer uma discussão étnica aqui, mas eu deixei que. Ah, vai deixar que eu... Não vou falar. Vai, fala então. Porque os vampiros são sempre brancos e os lobisomens são... Então, mas cortou. Ainda bem. Fala de novo. Vou ficar na curiosidade. Interpretem vocês, os interprets aí do... Eu tenho certeza que tinha alguma coisa a ver com racismo. Ih, rapaz. Racismo é preconceito, não sei. Nossa, eu peguei um... Uma armadura de dima que vai me deixar invencível. Ah, tá. Se ele não fez caído, meu Deus. Ai, help! Tô chegando. É... Chegou após o zonleo. É, pegou em mim. Você que entrou na frente. Foi tudo calculado. Pegando os caras. Ainda achei que ia roubar minha kill, mas não conseguiu. Ah. Pera aqui. Aê. Nossa. Meu Deus, se eu morresse pra isso, eu me matava. Serião. Que ataque. Corre! Corre, 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 corre. Ah! Vou matar o cara. Matei um. Corre, corre. Tô chegando. Tem gente lá nas costas também. Aí, feio, né? É, desculpa, mas eu vou ter que dar no pé. Nossa, isso me lembra muito alguns vídeos antigos. Ó, o cara tá sem vida aqui, ó. Cuidado com a... É. Ui. Toda a gente tá sepancando os malucos. Acho que a gente tá se batendo a meia hora ali. Não tá nem contando isso. Cadê os caras, vai? Sei lá, a gente tá com muita kill. Ó, o cara fugindo aqui. Eu tô chegando insana, velho. Isso me lembra mega. Ui, ui. Mata aí, matei. Não. O cara... Deu no pé. Não. Tô chegando. Nossa, você é louco. Vou apoiar atrás desse cara aqui a meia hora. Eu tô com oito kills e você? Saiu correndo. Tá se equipando, confundindo. Não. Não, você morre na picareta. Esse... O que que tá acontecendo? Não, não vou ali não. Vou acertar o cara, vou acertar o cara. Ele vai voltar pra cá. Eu precinto. Não, não vai não. Ele vai pra ele, ele vai pra ele. Derrubei. Derrubei não. Tem gente ele. Esse maluco levar nós dois. Ah, eu peguei. Eu peguei nove kills e você? Peguei três kills. Meu Deus. Meu Deus, eu só vi um pouquinho braço. Eu fiz a festa ali. Mas então foi esse daí o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado dele aí. Se vocês querem o retaque mais aqui no canal, ó. Tem que dar muito like nesse vídeo aqui, ó. Vamos pegar três mil likes nesse vídeo. Acho que a meta tá abaixo ainda, só pelo retaque tá aqui, mano. Beleza, galera? Se você gostou do conteúdo, por favor, se inscreve no canal. Eu vou tá dando uma editadinha no jeitinho mais diferente aí. Porque eu quero que esse vídeo seja um pouco diferente também, né? Mas enfim, é isso daí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. É isso aí. Valeu. Falou. E fui! Posso voltar pra agora? Não.